Olá minha gente, tudo bem com vocês? Fala aí tia, como pessoal? Tudo bem pessoal? Oi minha gente, vamos na casa de tia Maria Tia Maria, graças a Deus, já está em casa e está estiada desde ontem aí hoje nós vamos, não é tia? Tia quer ver muito ela, como é que ela está mas ela está melhor, eu soube que ela está melhor porque eu vi ela na rainha, a tia não viu não ela ainda, né? Não porque quando eu fui para a rainha estava chovendo muito aí eu fui de moto e foi foi mais reana deu uma estiada em nós foi, né? é e tia só anda de carro, não anda de moto ainda eu vou acostumar ela andar de moto, mas eu a tia Maria anda não, minha tia o que tia? eu tenho medo de cair é mesmo tia, eu brincando sim aí é só quando eu comprar o carro aqui anda ela vai no carro eu ando e mais tia? é tia já tem o carrinho dela, né? tem o carrinho dela é o carro de banheiro é aí minha tia, eu vou lá e vou lá mostrando para vocês também, tá certo? como é que tia Maria está mas graças a Deus, pelo que nós sabemos vendo os vídeos de Valmira, né? ela está bem está bem vamos lá tia vamos casado e namorado é segurando assim, olha é para não cair, né? é e o ué o presepeiro já vai na frente, né? o presepeiro o presepeiro já vai na frente já, olha como está enxutindo a estradinha está enxutindo pensa que a irmã está enxutando, está jogando tá, acho que está que bem disse que botou umas pedrinhas lá também e foi foi melhor passar, né? é ai minha gente, eu vou dar uma limpada aqui de novo agora quando estirar é de tardezinha eu vou mais elefandro é limpar limpar ai eu vou com essa sombrinha aqui, minha gente por causa do sol porque o sol está meio quente, viu? tá vai eu e tia aqui é a estrada meio estreita, não está tia? tá mas tem nada não tem nada não dá para passar, né? é estou, não é não esperto? agora estou esperto, não é joia? é ai nós vamos olhar para a tia Maria, minha gente lá como é que ela está ela está bem está bem está bem está podendo andar ainda, né? para andar, não vamos andar agora não nem tão cedo é olha o bode indivão bode indivão é olha o outro ali a oveia é nunca mais, minha gente ela saiu de casa, né? vai dar chuva só em casa, né tia? é agora nós vamos começar a bater perna agora no verão bater perna no verão, não é joia? é vai estirar as pernas, né tia? vai estirar as pernas e balança os braços e balança os braços ela anda com os braços meio duros, minha gente é o costume de estar só parada é vamos parar nela que mata o sol um dia está tão branquinha oi tia, está tão branquinha como ela levou um banho de sol, né tia? não é o que tia? é o que tia? oi oi dia de sol lindo desse, né joela? é uma maravilha vai chumar pano deixei a eduarda lavando os pratos lá vou deixar uma máquina de roupa para ela estender e foi foi ela me ajuda aqui só me ajuda aqui só, né joela? eita, a minha gente aqui está meio ruim está meio ruim, tá joela? tá mas eu vou ver se nós passa por aqui agora também tem um cano estourado aqui, ó e tem olha É, olha. É mesmo. Mas por isso que fica descendo essa água. Mas não era pra estar enxuta. Era pra estar enxuta, né? É, mas nós vamos passar por aqui, ó. Eu vou segurando o braço dela. Cadê a sombrinha? Pra ela segurar. Tá sem, minha gente, olha. Tá sem, mas agora peraí. Não pisa ali não, viu? Que aqui é um atoleiro. E é? Nós vamos passar por aqui, ó. Por aqui? É. Deixa eu passar logo aqui pra lá, né, Tia? Segurando aqui o braço dela, minha gente. Ela tá bem bem enxuta. Peraí aqui, deixa eu pegar a sombrinha, viu? Sim. Sem querer que ela leve sol quente, minha gente. Mas agora até foi o jeito de levar. Nada não. Então, me leva que segurar a sombrinha. Sim. Só um pouquinho de lado não, né, Tia? E aí, deixa eu fechar, viu? Espera aí um pouquinho. Esqueci de fechar a cancela, minha gente. Aí é lembrada, viu? Depois eu tinha esquecido de fechar a cancela, viu? E ela se lembrou, sim. Gente, agora tá mesmo ali na frente. Mas espera aí que eu vou botar uma pedinha lá. Vou botar uma pegadinha aqui, minha gente. Pra nós vir por aqui. E vou botar aqui. Pra ver se a tia ia pisar aqui. Passa pra lá. Vou botar outra aqui. Que sofrimento, pai. Pra visitar a irmã. Eita, minha sombrinha. Só daqui, hein? Arrependi terá-la aí dessa sombrinha, hein? Espera aí, viu? Sim. Eita, foi que foi no sapato, hein? Eita. Ficou limpo, ficou. Espera aí, vem pra aí. Pisa aí nesse outro. Oi. Ficou no sapato. Tem ela, né? E a sombrinha, a sombrinha vem só empalhar, minha gente, hein? A sombrinha, eita, situação de toa. Mas deu pra passar. A gente vai dar muito sapato, né? É. Quando for amanhã eu lavo, né? É. Olha, aqui dentro da lama. Ainda é bem tigão, não dei banho. Eu já não dei banho hoje. Por isso, ó. Eita, agora vai pra lá. Pronto, agora aqui, olha. Tá outra coisa. Tá outra coisa. Eu tava mais naquela passarzinha lá, minha gente. Mas eu botei umas pedrinhas. Umas pedrinhas. E deu pra passar. É. Aqui tá enxutinho, né? Tá. Mas não, depois eu limpo o sapato, viu? É. Aqui é outra coisa, né? É outra coisa. Olha como tá enxutinho. Ela chega até meia tropa, minha gente. Eu desarmei até a sombrinha que tá aqui. Passou a nuva no sol agora. Olha o azogado. O azogado mais valeu. Agora aqui eu vou abrir a cancela, viu? Sim. Pra passar mais pro lado de cá. Espera aí. Ali um pouquinho. Sim. Mais pra cá. Sim, eu tinha que ficar aqui. Eita, tinha que chegar. Oi. Eu tinha que andar e ir à tola no pé. É isso. Na lama. Na lama. Eu tinha que ficar aqui. Eu vou abrir a cancela pra nós passar por aqui, viu? Porque se for passar por ela, isso é atola, né? É, isso é atola. Tá vendo que aqui é melhor? Sim. Hum. Passou. Se fizer outro dia de sol, enxuga tudo. Enxuga tudo. Aqui é aminação. Aqui não enxuga nunca. Não enxuga nunca. Não. Mas fica assim um pouquinho, né? Sim. Aqui também tem um pouquinho de lama, minha gente. Que é debaixo do pé de jaca. Aí a gente custa mais enxugar, né, Tia? Sim. Tem um pé de jaquinha aqui. Esse daqui, ó. Olha, Tia. Olha. Onde mais de sapato tem a não melar o sapato. Não melar o sapato. Por nós lava. Também fica um sapatinho velho pra não melar os pés. Daqui onde eu fico. A gente usa pra até desburrar. É. Caçar umas botas, né? É. Mas a bota é muito pesada pra Tia. Tia, lembra que era que morava aqui, embaixo? Aqui embaixo tem uma casa. Era parecida. Não. Não era. Noé. Casa do Noé. É a casa do Noé. Tia Francisco morou também. E é. Lembra, não? Me lembro. É aqui dentro do sítio. Dentro do sítio. Tia Nena, Dedeu, não era? É. E tinha outra que eu esqueci o nome. Ivone, parece, sei lá. E de quem, hein? De Tia Francisca? É. Da sua irmã? Sim. Francisca? Francisca, né? Casada com Zé Mojete. É. Zé Mojete morreu depois, né? Foi. Eu sempre vou... Aqui pertinho dela, meu gente, porque eu tenho medo dela dar um desvio. Nessa meia banda. Né, Tia? Sim. Porque ela tá com as pernas meio trevadas nesse inverno. Por causa que ela nunca mais saiu. Ela tava tão desarnadazinha, mas... Tô andando pro dito de casa, né? Sim. Aí, nem as caminhadas dela ela nunca mais fez, né, gente? Mó da chuva. Mó da chuva, é. Mas agora vai começar, né? Vou começar. O sapato tá não, tá não, meu lado. É o que, Tia? O sapato não tá não, meu lado. Tá melado, é? Tá melado até umas horas. Não dá nada. Só um pouquinho, ó, minha gente. Só um pouquinho. Só aqui, ó. Só esse pouquinho que pelou. Só um pouquinho. E aqui nós vamos continuando, minha gente. Desarme a sombrinha porque aqui tá enivoado, ó. Tem os pés de bananeira, né, Tia? É. Aí tá amparado, ó. Só sombra. Só sombra. Como eu arrependi até ter trazido. O sol era tão pouco, ó. É, o sol é pouco. É. É assim mesmo. Ó, minha gente. Vamos chegando na casa de Tia Maria. Saber como é que ela tá. É. Valmira ali, ó. Valmira. Tia João. Foi, Valmira. A minha só tô limpo, Valmira. A minha só tô limpo na lama. Que velho, tá tô. Pode tá não lembro. Sente, ó. Tá cheiroso. Olha Tia João ali. Tá com o cabelo branco. O que é João? Tá com o cabelo branco, hein? Tia, eu sei, João. Ai, dá. Ai, dá. Cadê Tia Maria? Tá em casa. Tá melhor. Tá bem, ó. Tá bem. Tá, vê se eu tô. Deixa eu abrir só, Valmira. Eita, cascosa com cuspe. Como foi que Tia passou nas lama? Oi. Deu pra passar? Deu. Olha, minha gente, cheguemos. Tava Valmira aqui na luta, hein? Tô, amiga. Tô, amiga. Tá nada, tá bom. Tava Valmira ajeitada, mas Valmira. Tem. É mesmo, Tia Maria. Mas ainda tem que tá se sentando. Mas ela, graças a Deus, tá bem melhor. Tá, Tia Maria. Tô, minha filha. Tô, bem melhor. Já pode se sentar, né? Ó, já tá sentada. E o Edu tá aqui, ó. É, só palestrando mais ela. É, só palestrando. Tava doidinha pra ver Tia Maria, ela. É? Tava doidinha pra ver Tia Maria, ela. É? É, pois é, minha filha. Naquele dia eu fui pra Raim, mas ela não foi, né? Ela não foi? É. Aí, ontem e hoje foi estiado, aí deu pra nós vir, hein? Deu pra vir, olha lá pra eu. Foi. Foi, né, filha? É que eu tô bem, minha filha. Graças a Deus. Tá bem. Tá bem. Em casa, né? Só estando em casa, já. Ave Maria, pois é. No mundo todo é rezando comigo. No mundo todo, é. É. A gente tem que agradecer, né? Só Deus pra dar... Só Deus pra dar recompensa a cada um que tá rezando, né? É, só Deus é quem dá, né? É, sim. Eu tenho que recuperar mais louco. E logo, logo tá andando aí, fazendo suas coisas, se Deus quiser. É, fazendo suas coisas devagar, né? É, pois é. Minha gente, agora eu já tô indo embora. Deixar a Tia Maria aí. Tia Maria tá bem. Graças a Deus, né? Tia Maria. Me dá o meu banho. Foi, ajudei. Valmira dar o banho dela, né? Foi, ajudei. Um banho bom dia. É, mas graças a Deus tu morre. E eu disse a Valmira, quando precisar, só é... Só é. Só é dar um alô, né? Lúcia Ferreira também tá aqui, ó. Que é sobrinha de Tijuão, né? É sobrinha de Tijuão, né? Muito bem. Eu já não me gostei de ser meu pai. É. Aí aqui, minha gente, é tudo, mora tudo pertinho. Não tem perigo não, né? Não tem nada. É tudo no sítio, né? Todo mundo vai isolado aqui, né? É isolado no sítio. Né? Tijuão, vamos pra casa, Tijuão, agora? Vamos. Olha o Valmira aqui, Valmira. Olha, tá bom. Oi, minha gente, vamos voltando agora pra casa. É. Graças a Deus, Tia Maria tá bem. Tá bem, Tijuão. Tá, Tijuão. Aí vai o Tijuão aqui voltando. Tá um frio agora de tardezinho, ó. Tá um frio. É quatro horas. Eu já resolvi vestir meu casaco. Caça a minha medo, né? É, já foi, né? Foi porque o sol se pôs. Olha, Tijuão, Tijuão. Eita, Tia. Pera aí, Tia. Pera aí um pouquinho. Eita. Olha, hein? Dentro d'água, Tia. Tirando a lama. Eita, Cé, velho. Cadê ele? Olha ele. Olha ele. Será que dá valor a corrente do mato? Exato. Vixe Maria. Cadê ele? Olha ele ali, ó. Tá vendo, minha gente? A situação de Tó? A situação, né? É. Tu tá achando engraçado, gente? Cadê ele? Ô, Tô. Tá fazendo o que aí, Tô? Tô caminhando na lama, né, Tô? Cuidado, Tia. Vixe. O que aí? Eita, Cé, velho. Ele achou uma poça d'água, hein? Eu achou uma poça d'água. Ele tá dentro d'água. Só assim ele tomou banho, ó, é? É. Tô? Chega. Bora, meu menino. É, não quer nem saber, ó, é? Não, não. Tem pouca água ali, não tem? Tem, Joré. É que eu tava louco, louco. Como? Louco, louco, louco. Tá louco, louco, louco. É Tô correndo. É. Aqui pra ali, minha gente. Será que dá valor a lama? É. Olha. A situação. A situação pecuária. É impossível. Tô? Ele é bonzinho, né, Joré? É, mas é ceboso. É ceboso. Ele é bonzinho, mas é ceboso. Ele agora vai tomar banho na lagoa agora. Devei tomar banho pra tirar a lama. Tamo voltando, Bodinho. Tamo voltando. Tamo voltando, Bodinho. Tamo voltando. Depois seu dono vem lhe buscar, que é João. É. O senhor, Tia? Tá atrás de nós, ó. A bichinha. Ela vai cair pra casa. Vai cair pra casa, não é? Daqui a pouco o João vem buscar. Olha, tamo chegando em casa, minha gente. Vamos subir aqui na estradinha de... Na estradinha de Tia. É, na estradinha de Tia, né? Não, amor. Pela mocha, eu fiquei com medo do Bodinho, de me dar uma cabeçada. Cuidado, João. Mas não dá nada, mansinho. Tô? Ô, Tia. Cadê, Lô? Quem sabe? Carreira. Tô? Escondendo. Olha. Eita, joelho. Carreira. Passou. Eita, Maria do Sérgio. Pega, vou botar a limpinha. Agora tá cheiroso. Vixe, meu... Agora aí... Dá valor, assim, melada em lama, viu? Eita. Dá um 4 e 1. Não, é melhor dar um banho quando chegar. É melhor. É o remédio. O remédio dá um banho, né? É. Olha, tamo chegando em casa já, minha gente. Escreve pra aqui, Tia. Os pés vim de beijo, ó. Eu tô vendo. Tá lindo? Tá lindo. Esse daqui, ó, é? Tá lindo, Jô. Esse daqui tá tudo pegadinho, ó. Tudo pegadinho. Que eu plantei, ó. Ih, é. Tudo pegadinho, né? É. Cheguei, minha filha. Acabamos de chegar, minha gente. Foi. Aí, agora eu vou encerrar o vídeo. Olha. Só passou pra casa de Jeane. Eu ia dar um banheiro, mas ele acabou de passar pra casa de Jeane. Agora, só quando ele chegar amanhã, que já é tardzinha, né, Tia? Aí, pessoal, quando vocês viram aí no vídeo, que Maria tá bem melhor, graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo, né, Tia? Tá bem melhor. Ela ficou muito feliz com a visita que a gente foi. Foi. A gente deu uma ajudinha lá para a Almiria. E falei pra ela, quando ela precisar, pode me chamar que eu vou. Eu não posso estar lá direto também, porque eu tenho minhas coisas pra fazer, né, Tia? Mas na hora da precisão, ela precisando, pode ir. Pode me chamar, Otisael, né? É. Porque a gente tá no mundo pra isso, tá, minha gente? Pra ajudar uns aos outros. Que a gente sempre precisa dos outros também, né? Aí, tem que ser assim. A vida é assim. A vida é assim. Aí, minha gente, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço pra vocês todos, que acompanham o meu canal, tá certo? Um abraço pra vocês todos. Tia, tá um pouco cansada? Mas já sentou-se aqui e tá descansando, né, Tiana? Tô descansando. Tchau, amiga.